Olá, eu sou o Padre Rodrigo, sou professor aqui da Faculdade de Teologia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e gostaria de convidá-lo para o Circuito Teológico que acontecerá no dia 26 de outubro às 7 horas da noite. O tema que vou abordar com vocês é patrologia, ou seja, literatura cristã antiga. Espero vocês, até lá!